e qual é a minha sensibilidade hoje galera a sensibilidade que eu uso hoje atualmente é uma sensibilidade onde eu coloco aqui nas configurações ó tudo sem entendeu tudo sem aqui geral red dot a mira 2x 4x tudo sem a mira da blama deixa aqui mais ou menos entre 80 82 que já conchinha bacana para mim a mira eu uso a mira padrão e eu vou mostrar pra vocês também o meu dpi e aqui ó menor largura aqui ea minha dpi hoje é que como vocês podem ver está em 800 eu tô treinando bastante com ela agora entendeu a minha dpi fixa sempre foi 600 entrou em todos os celulares que eu usei até hoje a minha dpi foi sempre 600 mas hoje depois desse vídeo eu coloquei a dpi 800 porque eu queria experimentar alguma coisa aprender algumas coisas aqui que eu queria passar aqui pra vocês e informar aqui pra vocês que tipo assim na verdade não tem a sensibilidade vamos assim não precisa você ter uma sensibilidade na verdade perfeita você pode sim pegar uma sensibilidade que ela seja mais alta e controlar ela que é exatamente o que a gente vai falar aqui agora galera pra você ter uma boa sensibilidade você não necessariamente precisa procurar a sensibilidade que já da capa direto com a força que você utiliza para subir capa você pode sim entendeu hoje assim como eu tô fazendo aqui agora colocar uma sensibilidade que seja mais alto do que a sensibilidade que você usa pra você pegar e aprender a se adequar à sensibilidade e não fazer ao contrário e não colocar a sensibilidade de acordo com você eu aumentei a minha sensibilidade em mais 200 tô tendo um pouco de dificuldade principalmente porque diminuiu mais ainda os botões e as coisas aqui a fonte as coisas então eu tô trabalhando dificuldade principalmente acho que mais nessas partes agora no jogo em si eu tenho treinado bastante e a média de treinar aqui duas horas uma hora por dia todos os dias já tá me fazendo com que eu me adeque adrequi né no caso tá me fazendo com que eu me adeque a essa sensibilidade mais alta então o que eu vou passar aqui pra vocês aqui galera vocês conseguem sim colocar uma sensibilidade mais alta pra vocês treinarem e vocês podem ficar tranquilão aqui no começo vai ser mais difícil mesmo mas eu já vou deixar bem claro pra vocês controlar uma sensibilidade mais alta dá mais vantagens pra você principalmente em questão de movimentação subir um capa para fazer as coisas mais rápido isso aqui vai dar uma vantagem muito grande para você o pessoal que faz aquele tipo aqueles pulinho de um lado hoje já viu faz os pulinhos assim ó claro vai vem aqui assim ele pula pra trás e olha assim puxa pra trás nossa cara top demais e com a sensibilidade mais alta você queria essa possibilidade de fazer você abre um leque de possibilidades pra você então vou deixar bem claro pra vocês vocês vão conseguir sim colocar uma sensibilidade mais alta e se adequar a elas beleza não precisa ficar preocupado com isso agora no começo até essa treina fica aí uma duas horas por dia treinando igual eu que eu já tô tendo uma resposta muito boa e tipo assim eu nunca usei uma dpi acima de 600 logicamente que você tem que ver também se o seu celular suporta então pesquisa no youtube pesquisa aqui certinho qual tipo de seu celular qual sensibilidade qual tipo de dpi que ele aceita entendeu se ele aceita dpi pra você colocar uma sensibilidade mais alta e pra você beleza